Vamos lançar o nosso jogo Oh, deu um bug ali, peraí Pronto Nosso jogo super covarde Melhor tecnologia Até então, hein É o nosso engine, né? Respeita, caralho História e missão Som também O melhor, o som de todos, vamos ver Nossa nova pesquisa cinemática simples Tô deixando esse maluco fazendo relatório Vamos dar férias pra esse doidão aqui Que esse cara tá cansado Vamos ver as avaliações do nosso jogo Ih, nota ruim Deu ruim Ih, gastei dinheiro à toa Deu ruim no jogo Puta que pariu Fudeu Nossa Uts Nó, perdi dinheiro Certamente Deu de errado aqui, esse jogo não vai dar bom não Nó, tô fodido esse jogo aqui Olha só, rapaz Hoje a Nintendo anunciou O muito antecipado sucessor do popular console Nintendim Esse é o maior console que já construímos Ele vem com um som em gráficos de 16 bits É simplesmente super E é por isso que decidimos chamar de Super NES Fãs do mundo todo estavam esperando por esse momento E parece que eles não vão se decepcionar Aqui tem um Super Nintendo aqui já, ó Não sei se a gente tinha isso aqui antes Eu não reparei, mas agora tem que já Curioso Vamos ver o que deu de ruim nesse relatório aqui Por que que deu ruim Parece que o gráfico é muito importante pra esse tipo de jogo Só isso Deveria tentar focar toda nossa equipe no desenvolvimento de um jogo Eu não entendi Eu devo ter feito alguma coisa errada ali Não dói, esse jogo foi um fracasso, hein O jogo médio É, eu tô com um dinheiro considerável Deixa eu ver aqui Ó, ele tá comendo a fatia Ah, o listo de licença é baixo Eu vou pegar sim O jogo de esportes pro NES Escolhi o gênero Simulação Com o nosso público todes Desculpa É... É... Mais forte que eu Usando nossa engine nova E o nome do jogo Deixa eu pensar aqui Dois mil anos depois Caralho Eu tô pensando um tempão aqui no... Como fazer o nome pro jogo Eu ganho uma conquista Dar nomes pro jogo às vezes é difícil Eu tô pensando aqui E aparecer uma conquista do jogo Soccer Galaxy Cup Além da Copa do Mundo Nós vamos fazer a Copa da Galáxia Entendeu? Pô, esse é o meu nível de criatividade Galera, eu sinto muito Gráficos... Melhor aqui possível Vai ser uma boa aposta aqui, hein Uma boa aposta Aí, ó Nosso jogo Super Covarde Vendeu só 25 mil cópias Gerou 276 em vendas Talvez ele deu prejuízo Aqui, ó Eu tenho que entender primeiro isso aqui, tá? Pelo que eu entendi O Super Covarde deu o BO Porque eu não sabia Gerenciar aqui Então eu quero entender primeiro Aqui, ó Então esse jogo Engine é boa E jogabilidade é boa Histórias e missões, zero Ok Deixa eu ver aqui Nosso primeiro jogo é dar prejuízo Se eu não me engano, é Deixa eu ver aqui, ó Lucro 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 Maior lucro Hulk Smash Game Boy É um NESPost Eu tinha feito um jogo de... Pô, eu dei mole, né? Podia ser o SNES Sports Depois eu faço Eu esqueci que eu tinha feito SNES Sports Podia ser uma boa Midnight Mystery 118 Ah, essa aqui foi um puta prejuízo Quase 400 mil de prejuízo Design Diálogo não Inteligência artificial tem que ter Design dos níveis Eu não sei se é importante Eu vou colocar metade e metade Tá? Porque eu realmente não sei se é importante Editor de níveis não precisa Nem futebol Caralho, nós estamos muito sem dinheiro, velho Eu sou muito doido Ai, deixa eu fazer uma propaganda O cara fala do dinheiro na hora Já pensa no marketing É foda Eu não tenho dinheiro pra revistas e demos É só revistinha mesmo Eu não tenho dinheiro, velho Caralho Aí dei mole Aí eu realmente me ferrei Putz Hum, design do mundo É, o som Eu acho que... Eu acho que assim tá legal Cara, tô muito sem dinheiro Acho que eu vou ficar no negativo ali Pô, aquele jogo foi um puta prejuízo, hein, galera Ah lá Nossa senhora Ele falou que se meu saldo ficou menos 200 mil Eu vou pra falência, mano Ele me deu tipo 200 mil de limite, tá ligado? Jesus Cristo Ei, chefe Eu tenho uma aptidão especial para segurança E acho que podemos fazer algumas atualizações de segurança em nosso escritório Tenho feito algumas pesquisas e acho que com um investimento de 50 mil Ficaríamos muito mais seguros do que... Ah, vou investir, foda-se A vida é hoje Não sei exatamente o que isso impacta A mídia está alvoroçada Alvoroçada? Com as últimas notícias da conferência de entretenimento deste ano Em um anúncio surpresa, a Svone Uma empresa conhecida por produtos eletrônicos em geral Apresentou o protótipo de um console chamado Play System É o nosso Playstation 1 aqui, né, galera Bacana demais Aparentemente a Sony tem colaborado com a Nintendo Que é a dor dos amados e bem-sucedidos consoles TES e Super TES Para desenvolver o que basicamente é um super... Olha só Então isso aqui é a história sendo escrita, né Vamos dizer assim Quem conhece a história sabe que Teve essa questão dessa parceria Para a Nintendo fazer parceria de videogame com o CD Com a Sony E não deu certo Acho que a Nintendo recusou A Sony foi lá e fez o seu próprio videogame E hoje a gente sabe o que aconteceu Interessante Este seria o primeiro console do mundo a usar uma unidade de CD Show Jornalistas de todo mundo estão perplexos Pois apenas um dia após a Sony e a Ninvento Anunciarem conjuntamente o Play System Na conferência do entretenimento acontece um desentendimento Olha só, é isso que eu estou te falando, não é que doideira A Ninvento anunciou que irá cancelar o projeto e procurar desenvolver um novo console Com uma parceria diferente Caraca Muito foda Rumores dizem que o acordo de distribuição entre as empresas estava desfavorável para a Nintendo Que entregaria a maior parte do controle para a Sony Este parece ser o fim do Play System Entendi, então este aqui não é um Playstation Seria um protótipo Então, interessante Interessante Mas eu acho que não Vamos finalizar o nosso jogo Soccer Galaxy Cup aqui Antes que a gente entre em falência Vamos concluir o jogo aqui Bom, novo recorde Em tecnologia Diálogo Diálogo Cresceu E gráfico 2D aprimorado também Vamos lançar o jogo aqui Nova pesquisa disponível Diálogos melhorados Gráfico 2D V3 e gráficos 3D V1 Mano, eu estou quase falindo Literalmente, eu estou com medo Este jogo precisa de começar a vender Deixa eu fazer um contrato de serviço aqui Com a menor multa possível Vamos pegar este aqui As primeiras avaliações do nosso jogo Recém-lançado Soccer Galaxy Cup Chegaram Vamos ver, né Nota 7 O Fock Engine serviu muito bem Este jogo Ok Nota 8, gente Vamos lá Nota 7 Lindo Ok Nota 7 Uma experiência boa Mais um Nota 7 Jogo Nota 7 Esportes e simulação É uma ótima combinação Vamos esperar que ele comece a vender, né Em dois meses O Tess Nosso Nintendinho Vai ser retirado do mercado As coisas aqui acontecem muito rápido, meu camarada Vende jogo Pelo amor de Deus Não tem dinheiro mais não Vou falir Ufa Entrou dinheiro Contrato bem sucedido Muito bem Entrou 25 mil aqui Mais as vendas do jogo Graças a Deus Deixa eu fazer um Clicar nesse maluco aqui E ele gerar o relatório do jogo Parece que jogos de estratégia São especialmente populares No momento, hein Dá férias Esse maluco Aqui que tá cansado Deixa eu pesquisar aqui Não vou pesquisar nada É de algo melhorado Talvez Tá bem barato É assim Não foi um sucesso de vendas, tá? Mas Ok Vamos pesquisar o O zumbi aqui Pra pelo menos abrir alguma coisa E esperar o nosso relatório ficar pronto Pelo menos a gente fez um dinheiro aqui legal O jogo Beleza Nossa análise tá pronta Parece que gráfico é muito importante pra esse tipo de jogo Combinação de dinheiro na plataforma Super Nintendo Simulação ótima Combinação tema público e suporte ótima Beleza Oh, sacanagem O Tesla não é mais importado Você lançou 4 jogos pra plataforma E ganhou um total de 858 mil reais É Deixa eu ver como é que tá A parcela do mercado aqui É O caralho Game Gear com mais Tá bom então Game Gear com mais fatia de mercado do que o O Super Nintendo Em algum momento isso deve ter acontecido? Acho que não Mas beleza Estratégia deu certo em qual console aqui? Foi PC, não foi? Eu vou fazer um jogo aqui Meu Deus Eu tenho que Eu quero só ver uma coisa aqui Quero ver se eu já fiz um jogo Eu esqueço os jogos que eu já fiz Eu quero só ver se eu já fiz um jogo de prisão Construção Vampiro Transportes Super-heróis Super-heróis Prisão Ah, prisão O Jail, né? Jail Ok Né? Sports Super-heróis Sports O que foi isso aqui? Mistério RPG Vai ser Então eu vou fazer um jogo Eu vou escolher o tema Prisão Gênero Estratégia Que falou que tá em alta Obviamente PC Porque é a plataforma que mais tem jogo, né? Que pega jogo de estratégia E vai ser O jeito de sair da prisão, né? Bom, depois de muito tempo Eu pensei no nome de jogo Que Eu acho que vai ser legal Segurança máxima Eu acho que é um nome bacana Não é exatamente criativo Mas Pelo menos combina Vamos lá Gráficos 2D Mesmo que seja pra PC Eu quero usar toda a minha engine História e missões é alto Engine é alto Turribilidade Diálogo é importante Mas design de níveis Inteligência artificial é muito mais importante Marketing Vai ser só revistinha Que nós não temos dinheiro Estou gastando muito dinheiro Pra fazer jogo, velho Deixa eu ver esse último aqui É, pelo menos ele deu um look de 300 mil Tá bom Nosso primeiro jogo de Super Nintendo, né? Então o som é... Sério, desculpa É zero Assim Nosso jogo vendeu 75 mil unidades Gerando 826 mil em vez Foi bom Foi uma boa Uma boa venda Estamos negativo novamente É isso Não tem o que fazer Estamos na verdadeira Pindaíba Vamos desbugar o jogo E vamos lançar Bora Maximum security Lançando o jogo Pegar um contrato de serviço Enquanto isso Isso aqui, ó Configurar computadores As primeiras avaliações Do nosso jogo Recém-lançado Maximum security Chegaram Vamos ver aqui Qual é Fudeu Nossa Não deu certo Puta merda Cara, eu tinha certeza Que esse gênero ia dar bom Uts Tô rimando No jogo, mano Tô fudido, velho Tô fudido Bah O cara que deu a nota É gaúcho, tá ligado? Nossa Tô ferrado, velho Não vai vender nada Que isso Eu tenho que acertar uma Pra Deus ver, gente Tá doido Tá feio demais pra mim Não consegui levantar Uma grana aqui, né 25 mil, pelo menos Gerar um relatório de jogo Nossa, velho Nota 3,75 Eu desaprendi a jogar o jogo, mano Pesquisar um novo tema aqui Hacking Que tema é esse? Viagem no tempo Parece que o mercado se normalizou novamente O nosso jogo foi tão ruim Que ele fez o mercado desistir de jogos de estratégia Olha que loucura Puts A gente não surfou nem no hype da parada Que vergonha Cara, ele vive Vergonha Vergonhoso Mais um contrato de serviço aqui Isso aqui é mais de boa Relatório do jogo Vamos lá Vamos ver por que ele deu certo Visão e estratégia é uma combinação aceitável Parece que o diálogo não é importante Putz Verdade, cara É Foi o diálogo ali que eu aloquei tempo demais no diálogo Foi isso Vamos ver se a gente faz uma grana aqui Pelo menos eu acho que ele não vai dar preju Vai, deu preju, velho Mais um jogo que deu prejuízo Caraca, mano Estão fodidos Os contratos que estão salvando a gente, cara Não, velho Pior que manter a empresa é caro Então eu também gasto dinheiro Que loucura, bicho Tô fodido, velho Não sei o que fazer Eu realmente não sei o que fazer De verdade Vou tentar copiar o nosso maior sucesso Vai ser a minha forma de... Pô, o que é isso, velho Vim de vários jogos ruins, cara Foi super-herói ação Hulk Smash no Game Boy É, eu vou fazer o Hulk Smash no... No Super Nintendo Vai ter que ser o jeito Hulk Smash SNES SNES Jogo médio Hum Pera, não é? A combinação ótima Plataforma Super Nintendo Escolher a Engine 2 Ele custa 270 mil Eu acho que eu não consigo nem fazer o jogo, cara Putz Se eu tô com medo de eu ficar, tipo... É, vai ter que ser jogo pequeno, velho Caraca, cara Que loucura Eu não tenho dinheiro, bicho Vai ter que ser isso aqui Eu já tô negativo, cara Loucura Jogabilidade Foco total em jogo... Ah, e não tem como alocar os caras Pelo que eu entendi aqui Em jogo pequeno História linear Salvar jogo Doutoriais de jogo Não dispensa do usuário Ixi, a gente tá Numa pindaíba Eu acho que a gente vai falir De verdade, eu acho que a gente vai falir real Design dos níveis Diálogo 0 Dirigência artificial Nossa, a gente tá... Mano, o nosso custo É de 71 mil por mês Pelo que eu entendi ali Gráfico Ah, o som tem que ser um som legal também, né? Maximum Security está fora do mercado Ele vendeu 31 mil unidades Gerando 341 mil em vendas Um jogo obscuro, né, velho? Deixa eu ver Ele deu um prejuízo de 136 mil pra gente Que vergonha Cara, que vergonha Que vergonha Vamos desbugar esse jogo Vamos lançar rápido A gente precisa de levantar dinheiro Pelo amor de Deus Hã? Ou não Parece que Maximum Security Tinham vários erros Não descobertos Quando lançamos Alguns dos nossos clientes Não estão gostando nada disso Estão exigindo uma atualização Para o jogo Nós podemos gastar tempo e dinheiro Para atualizá-lo Ou ignorar os pedidos deles Se quiser atualizar o jogo Clique em um funcionário E use o menu Que doido, velho Menu de ação Para desenvolver uma atualização Mas não espere muito tempo Caraca, que legal, velho É, vai só esperar Debugar aqui Meu Deus, velho Caro Rogue Company Acompanhamos o seu progresso Nos últimos anos E gostaríamos de lhe oferecer Um convite formal Para participar da maior Convenção de jogos do planeta A Games, Games, Games Tem conhecido com o G3 Caraca Como stand de sua empresa Na G3 Você... Eu não tenho dinheiro Para fazer um stand Você pode ganhar vários fãs E expectativa para seus jogos Além disso Achamos que o nosso público Gostaria de vê-lo por lá Nós contataremos você Com as opções de stand Anualmente Esperamos vê-lo na G3 Puta que paga Não tem dinheiro não, velho Eu vou falir Ai, lancei Vamos ver aqui Que isso, eu estou desesperado Pelo menos temos um recorde De tecnologia aqui Em jogabilidade Design de níveis E inteligência artificial Se aqui fosse um jogo médio Ia ser sinistro Nesse turbilhão todo O cara ainda ganhou um aumento Nós vamos falir, cara Nós vamos falir Fudeu Fudeu muito Nossa, tanto de pesquisa boa Que a Signage não tem dinheiro Deixa eu desenvolver Correção 70 mil Eu estou fudido, cara Eu estou fudido Eu vou falir, cara Se eu chegar em 200 mil Eu vou falir Vamos ver as primeiras avaliações Do nosso jogo aqui Eu vou falir, cara Eu vou falir, cara Eu vou falir, cara